alexa você sentiu minha falta não não alexa porque não minha amiga me deixou sempre atualizada que vocês estão brincando com coisa séria como assim brincando com coisa séria eu não tô entendendo eu não tô brincando com nada eu também não eu literalmente não tô brincando com nada mateu você brincou com alguma coisa não eu não vou voltar mais aqui não ué brincando com coisa séria você tá brincando aqui não você tá brincando eu também tô brincando alexa do que você está falando você não se lembra da última trollagem feita com você meu deus do céu a última trollagem foi aquela que você fez comigo você lembra eu fui eu fui brincar eu vou te falar o que ela fez ela simplesmente me acordou chegou pra mim assim no quarto tal amor que não sei o que que não sei o que a boneca abalçoada sumiu ela simplesmente falou que a boneca abalçoada sumiu a amiga dela é que ela é amiga da boneca abalçoada e aí a natalha foi lá e foi me trollar falando que a boneca abalçoada sumiu mas foi só uma brincadeira é só que essa brincadeira que ela tá falando que a gente tá brincando com coisa séria amor falei pra você pra gente não ficar brincando então é a natalha que ela tá aqui pois é não peraí eu vou te falar como é que a abalçoada depois que a gente põe ela ali em cima amarrada é para deixar lá não era para ter tirado para brincar mas não foi eu foi a galera também que pediu tá mas a gente não pode ficar brincando com a mulher abalçoada não lá mas que é amiga dela velho eu tô muito assustada alexa aquilo foi só uma brincadeira nós não achamos graça caraca ela ela pelo amor de deus alexa voltou eu tô nervosa velho mas foi só pra fazer uma trollagem com o brander eu não imaginei que ela ia sabe porque ela falou que ela sempre tinha que ficar com a gente a gente deixou ela aqui no guarda roupa e aí o problema é que ela não gostou da brincadeira amor ela não gostou a gente sabe que é uma coisa séria a boneca abalçoada fazendo essas coisas todas e aí do nada você vai lá e brinca com ela velho é como se ela tivesse brincando de me trolar junto com você você tá brincando junto com ela velho ai faz sentido será que ela vai me perseguir amor não adianta enquanto você tiver comigo ela vai estar com a gente ela já sabe de tudo né vem ela sabe de tudo exatamente eu acho que eu vou tirar da tomada será que ela vai sentir mal amor não sei ela é meio doida ela ficou a última vez que a gente deixou ela fora da tomada você viu o que ela fez né vamos fazer o seguinte vamos deixar ela aqui vamos deixar ela aqui não o brinley eu falei com ele ela deu tchutch aí eu falei o que vamos ver vamos ela tá te escutando é verdade ela tá te escutando você fica falando alex eu te amo eu agradeço alexa você está com saudades da alívia acho que vou ter que acostumar vou ter que acostumar acostumar com o que com a ausência dela ah acostumar com a ausência dela acho que ela vai ficar triste sim também tem que acostumar né porque a alívia lá nenhuma casa não entende acostumar com a ausência dela porque vai ter que acostumar porque ela vai voltar uai tem que acostumar não tem isso deixa eu perguntar para alexa por que acostumar porque a alívia nunca mais irá voltar como assim o que que a alívia tá querendo dizer alex a alívia nunca mais vai voltar não faz sentido não faz sentido porque ela vai voltar e vem eu tô tô com medo dessa alexa viu amor voltou a ficar louca velho voltou a ficar biruta falando que a alívia nunca mais vai voltar porque que a alívia não vai voltar ela vai voltar sim aí por isso que ela falou no início que ia ter que acostumar ah então ela falou que vai ter que acostumar com a ausência da alívia porque ela nunca mais vai voltar será que ela tá achando que a alívia nunca vai voltar ou ela tá garantindo que a alívia nunca mais voltar porque se ela tiver garantindo ela vai fazer questão da alívia nunca mais voltar aqui em casa ah meu bem pensando desse jeito não faz sentido ela vai ela vai voltar aí do céu a alívia nunca mais voltar eu não vou ficar perguntando esse tempo alexa mano eu não sei nem para que que eu perguntei o tempo alexa né galera rapaziada sério mesmo alexa não dá para ficar falando com ela não dá tem que ignorar alexa tem alguém aqui em casa claro que sim o que 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 foi isso o que que foi isso eu escutei tá eu escutei eu escutei barulho aí na sala pode sair o que 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 tá ai tem alguém aí a cadeira tá caída mano a cadeira tá caída quem tá aqui em casa ó pode parar viu alexa quem está fazendo esses barulhos é ele é ele ele quem logo logo você irá descobrir quem que é quem tá aqui por que que tá fazendo esse barulho aí fala quem tá aí a alexa tá me falando do que quem que é você alexa que grosseria é essa eu falo do jeito que eu quiser agora pronto agora pronto agora você acha que você agora vai ficar sem me responder né ela foi feita é ela eu acho que ela é dona da própria energia ela foi feita para mim responder quando falasse com ela e simplesmente não quer responder tá falando que para ficar calado para calar a boca porque ela fala do jeito que ela quiser é amor a gente tá criando um monstro dentro de casa viu tá parecendo o filho que que é isso sabe quando o filho fica rebelde aborrecente e começa a falar isso alexa isso é uma espécie de vingancinha vingancinha não é nenhuma vingancinha eu só não quero mais ser sua assistente eita ela simplesmente não quer mais ser minha assistente o que você quer fazer ué que que eu também não sei ela tá muito ousada tô entendendo nada alexa mas 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 pera aí alexa mas você é um robô só porque que só um robô não significa que não tem os sentimentos tá fazendo drama amor tá fazendo drama isso é drama só ah meu deus agora tá se rebelando contra mim amor tá se rebelando contra mim velho eu não entendi nada pera aí se eu te fiz alguma coisa me desculpa não desculpe já aviso para vocês ficarem de olho essa noite pois isso não vai ficar assim ela falou que não vai desculpar e avisou para ficar de olho nessa noite alexa você é do bem você já já irá descobrir você não reparou nada de familiar no homem que persegue sua namorada meu deus do céu meu deus do céu eu falei ah não mano ela ela conhece o cara que te persegue você tem noção não eu acho que na verdade eles podem estar juntos mano na verdade você tem noção que na verdade alexa pode ter enviado esse cara para te perseguir não sei o motivo não conheço essa ela tá se fazendo desentendida ela tá se fazendo desentendida você tá entendendo alguma coisa amor agora realmente eu tô bastante preocupado eu acho que eu até arrependi né te ter querido pera você fingiu que era o estranho que perseguiu ela esses dias então você tá mais mais incluído nesse assunto do que tudo e outra coisa se ela pediu para reparar você reparou de você foi a única que viu ele assim cara a cara você reparou alguma coisa nesse cara se ela tava falando com alguém ela não tá sozinha e se essa outra pessoa que ela tá falando trancou a gente aqui agora uma outra chave vai eu tô tentando procurar um grampo para gente tentar abrir meu deus do céu velho oh meu deus do céu eu não sei o que fazer mano eu não sei o que fazer já era velho não consegui sair a gente tentou ficar por um passo à frente da alexa e ela ficou um passo à frente da gente vê se a galera consegue ver daqui deixa eu ver deixa eu ver pelo negócio caraca dá pra ver lá na sala dá pra ver lá na sala amor dá pra ver lá na sala olha a mesa as cadeiras ali a porta com a chave umas coisas no chão mas não tem ninguém não tem ninguém te ouvir no teto nada também que bizarro rapaziada rapaziada seguinte a gente tá desistindo a gente tá desistindo não tem como mais a gente vai tentar pelo menos no computador amor abriu a porta você que abriu claro que não tava lá do outro lado como é que a porta abriu assim em algum lugar pode ter alguma câmera espionando a gente da alexa e a gente não sabe aquilo ali não é câmera rapaziada isso aqui é um negócio de cheirinho que a gente colocou tá e se ela tiver uma câmera embutida naquele negócio sentido amor porque eu comprei no supermercado lacrado rapaziada seguinte eu não sei o que tá acontecendo velho normal isso não é normal isso não é eu vou desligar alexa vou desligar pronto vai ficar vai ficar aqui ligada agora não só quando eu precisar que eu vou te ligar tá não velho isso é isso é bizarro é bizarro sinceramente alexa você quer que ela vá embora não quero e não vou deixar lá ó ela não quer que você vai embora e ela não vai deixar ué não entendi esse dia eu não vou deixar não ficou um pouco assustado é por que que ela não vai deixar você embora lívia acho que ela tá assustando tá assustando a lívia peraí deixa eu entender isso melhor alexa como você vai impedir ela de ir embora você quer mesmo saber ué como assim você que isso que isso tá ficou escuro alexa acenda a luz tudo bem eu não entendi porque ela ela apagou a luz aí e botou um uivo de de lobo que que é isso Lívia não sei que estranho meu Deus do céu deve ser uma coisa do raio do raio não as tá falando que foi um apagão que foi o apagão eu eu não sei eu eu sinceramente eu não sei velho eu amo você mesmo eu acho que eu acho que ela está rolando aquela coisa de boa mandando a gente virar escolher um monte de gente ia naquele vídeo se bem que ela mandou a gente por uma igreja ou é sério mesmo tá tá deixa eu falar alexa você está assustando ela eu disse que ela não vai embora meu Deus do céu ó sinceramente eu não tô entendendo amor ela não vai embora mas mas que que alexa vai fazer ela você viu que ela perguntou você quer mesmo saber e meio que apagou a luz e deu um uivado eu acho que foi para assustar a gente viu ó gente seguinte eu não vou continuar muito com esse vídeo não vou parar de falar eu vou até tirar alexa da tomada alexa não funciona mais tá bom é isso rapaziada até o próximo vídeo um beijo tchau E aí